Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. Hoje nós fazemos um programa especial, propondo uma discussão sobre os caminhos do jornalismo cultural e do próprio jornalismo em si, fora do contexto dos grandes veículos. Para isso, nós convidamos três profissionais. A Thaís Segranfredo, também com formação na URGS, ela que é formada na URGS na Fabico, atualmente editora do Nonada, Jornalismo Travessia, coletivo premiado de jornalismo cultural e alternativo de Porto Alegre, a cobertura de novas formas de cultura, cultura popular, cultura LGBT, cultura feminista, cultura quilombola e outras tantas formas que a gente tem por aí. O Leonardo Foleto, doutor pela Faculdade de Comunicação da URGS, editor do Baixa Cultura, que se autodefine como um espaço que concentra suas atividades na informação, divulgação e discussão de conceitos, acontecimentos e propostas ligadas à contracultura livre e digital. E a Naira Hoffmeister, jornalista graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente trabalha como freelancer e colaboradora de veículos de comunicação escrita do Brasil, como os jornais Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o Globo e as revistas POI, Globo Rural e também em Portais. Sejam bem-vindos. Obrigado por topar esse desafio aqui, que essa empreitada não é fácil, assim, pensar quais são as saídas para esse jornalismo cultural e até para o jornalismo, mas muitas dessas saídas já estão sendo colocadas em prática por vocês, né? Mas a gente conversando aqui em off, a gente vai começar falando um pouco sobre essa cultura hacker, que a gente sabe mais ou menos como funciona, ou o grande público tem uma ideia de como a mídia livre já está funcionando, mas essa mídia livre também tem outros aspectos importantes, que é o contexto onde ela acontece, por onde essa informação é disseminada e a utilização desses meios eletrônicos, então, começamos contigo, Léo, por favor. Obrigado pelo convite, agradeço estar aqui mais uma vez na Fundação Piratini, acho que é um espaço super importante para a gente discutir jornalismo cultural fora dos veículos tradicionais, né? E a gente quer aproveitar um pouco também desse espaço. Assim, na verdade, a ideia da mídia livre é um pouco relacionada, assim, além da questão de ser independente ou pelo menos não vinculada a veículos tradicionais, ela também trabalha com o livre bem em duas perspectivas. A primeira é a questão de usar tecnologias livres, né? Ou seja, usar software livre, usar redes livres que não são proprietárias, ou pelo menos que usar uma parte desse conteúdo difundido em redes livres. Isso, a gente trabalha muito com isso dentro do Baixa Cultura, também dentro do Match Hackers, que é o coletivo que eu faço parte aqui de Porto Alegre. É uma perspectiva de, olha, a gente não quer trabalhar somente nas mídias proprietárias, nas redes proprietárias, as grandes redes sociais, mas também em outras redes, né? E não tem como ficar somente nessas outras redes, mas a gente, pelo menos, não priorizar o conteúdo para redes sociais tradicionais como Facebook e Instagram, por exemplo. Isso é uma perspectiva da mídia livre, colocando a tecnologia, as tecnologias livres para dentro da produção de mídia, não somente na hora da veiculação, como também na hora da produção, né? Então, edição de fotografias de vídeos com software livre, sistemas de publicação de conteúdo na internet com software livre também, a partir de softwares como o WordPress, por exemplo. Então, a gente trabalha com essa perspectiva de que a tecnologia não é neutra, né? E a gente precisa também politizar, de alguma forma, as tecnologias na hora da produção também. Então, é um pouco dessa perspectiva que a gente trabalha dentro da mídia livre. E o segundo aspecto seriam as licenças livres, né? Então, a gente trabalha muito com as licenças mais conhecidas livres, que são as do Creative Commons, né? Que elas favorecem o compartilhamento mais do que dificultam. Então, ali estão as regras que facilitam as pessoas a compartilharem para diversos fins, desde fins até mesmo comerciais ou até qualquer outro tipo de fim, mas tu especifica na hora de compartilhar o conteúdo quais são as licenças, quais são as possibilidades das pessoas fazerem com esse conteúdo. Essas são as licenças livres e também são outro aspecto que a gente trabalha com a ideia de mídia livre, né? Então, as licenças e a questão das tecnologias são bem importantes para a gente criar, tentar criar um ecossistema que seja um pouco mais inclusivo e autônomo, né? Da mídia de modo geral. Bom, essa questão da autonomia, né? É bastante importante para todos vocês que estão aqui. No Nonada também tem bastante dessa característica, né? Do conteúdo que está ali sendo pensado, ele também é um conteúdo pensado para ser livre e também pensando em que público ele vai atingir, que é um público que talvez não estaria presente em outras pautas, né? É total, a gente... Primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui na TVE com jornalistas que eu admiro, esses três. E é, a gente também usa a licença livre no Nonada, né? O pessoal que quiser compartilhar nos seus portais, nos seus blogs, pode compartilhar o nosso conteúdo, fotos e tal. E o Nonada surgiu em 2010 justamente para preencher as lacunas coisas do que a grande mídia não consegue, assim, né? O jornalismo cultural, na verdade, desde o surgimento, ele vem nessa dicotomia entre ou a cultura, né? Voltar para a cultura para a elite, alta cultura ou a cultura de entretenimento, né? E ultimamente, nos últimos anos, assim, com cada vez menos espaço para o jornalismo cultural na grande mídia, as empresas têm tendido a focar muito mais no entretenimento, né? Tipo, reduzir o conceito de cultura e entretenimento e a gente no Nonada vem no movimento contrário, né? Que é de ampliar esse conceito, pensando não apenas na cultura como arte, como expressão artística, mas também no sentido antropológico, que é o que fala da identidade de um povo e tal. Então, a gente fala de forma crítica sobre tradicionalismo, a gente fala sobre cultura indígena, na cultura das comunidades tradicionais e também, como tu falou aí, da cultura feminista, quilombola, pensando nisso, né? Na cultura de uma forma mais ampla, assim. Pois, até as formas de cultura que a gente já tem estabelecido naquele conceito de cultura que não engloba qualquer tipo de fazer, qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de tecnologia, que é esse conceito de cultura mais antropológico, assim, a gente está com uma limitação muito grande nos espaços convencionais de meditão. Também existe essa necessidade e até, como pensar, como invadir ou como quebrar esse bloqueio também, é uma dificuldade e é um empenho do jornalista que trabalha com cultura, né? É, eu acho que tem duas coisas, assim. Um aspecto é justamente esse aspecto da ampliação das possibilidades de pauta mesmo, né? Quer dizer, eram cenas culturais que há pouco tempo eram, enfim, bem invisíveis, assim, restritas a determinadas comunidades e tal e que hoje tem uma demanda mesmo da comunidade ampla, digamos, de saber mais. Sei lá, eu quero saber. Eu, que sou uma mulher branca de classe média, tenho super interesse em saber o que está sendo feito dentro de um quilombo, que tipo de cultura tem lá. A Thais fez umas matérias super legais sobre indígenas e resgate da tradição indígena em Porto Alegre. Eu acho que tem, a gente ampliou um pouco os interesses, assim, né? Da população em geral, que antes justamente era muito pautado por essa coisa do jornal, do impresso ali com a sua agenda e, enfim, mais restrito desse ponto de vista. E a outra coisa, eu acho que tem essa possibilidade com veículos que surgiram como nonada e que suprem mesmo uma lacuna que em outros momentos, por exemplo, a gente teve uma revista impressa aqui no Rio Grande do Sul chamada Aplauso, né? Uma revista super tradicional que, infelizmente, fechou, mas era uma revista de reportagens super importante e a gente tem hoje essa possibilidade também das pessoas apoiarem esses projetos, por exemplo. O nonada fez campanhas de financiamento coletivo, eu participei de um projeto chamado Dossier Palcos Públicos de Porto Alegre, que também foi um projeto todo financiado através de crowdfunding, que é esse sistema aí. Então, tem essas duas pontas se armando aí, né? Que convivem e complementam, eu acho, esse noticiário aí mais tradicional, digamos, dos veículos que cumprem sua função, né? Porque a gente não conseguiria, nas nossas iniciativas independentes, dar conta de, por exemplo, ter ali uma programação corretamente organizada de teatro, cinema, música e tal. É muita coisa para pequenos grupos que fazem isso, mas eu acho que é super positivo isso, né? A gente tem ferramentas hoje que podem financiar esse jornalismo e a gente tem gente bem capacitada para fazer isso e a gente tem, assim, um cenário cultural bem efervescente, que é muito legal de a gente mostrar, né? E conhecer melhor, né? É interessante também que muitas vezes se fala do empobrecimento, do cenário musical, tem uma série de dificuldades, muitas delas relacionadas a orçamentos e dificuldades financeiras de fazer, mas a produção, ela é grande e contínua, né? E as ferramentas digitais, de certa forma, ajudam a ir atrás ou pulverizar um pouco mais, mostrar um pouco mais disso tudo. Mas a gente sabe que as ferramentas digitais também, elas não são tão acessíveis quanto a gente gostaria que fosse, né? Também tem essa questão também dos próprios, dos direitos autorais e de uma série de ferramentas, que também é essa ideia da mídia ser mais livre nesse sentido, do que utilizar ferramentas, de chegar no maior número de pessoas possíveis também, né? É, eu acho que sim. Tem duas questões aí também, né? A ampliação da... Digamos que hoje em dia a gente tem mais pessoas falando, né? Então tem muito mais vozes falando coisas diferentes, então isso traz mais pontos de vista diferentes sobre diversos aspectos, inclusive aspectos culturais, né? Então a gente conhece hoje muito mais a cena cultural, por exemplo, de Porto Alegre, não mais a partir de alguns veículos tradicionais, mas de diferentes pontos de vista que vão trazendo mais informações e às vezes, ou na maior parte das vezes, trazendo informações que a gente desconhecia, né? Isso é muito importante, um aspecto, digamos, positivo da questão da internet no jornalismo cultural, mas existe outro aspecto também, é que quanto mais pessoas falam, às vezes a gente não escuta direito, porque são muitas pessoas falando e não tem ninguém ou tem várias pessoas para organizar essas informações de uma forma que consiga, minimamente conseguir captar e entender aquilo ali de uma forma interessante, né? Então existe aí também uma questão que eu acho muito importante, de saber que o jornalismo ele continua sendo muito importante, especialmente na internet, de minimamente filtrar, não que sejam os únicos filtros, mas pelo menos quanto mais filtros melhor, quanto mais pessoas e mais coletivos trabalharem com mídias alternativas e com mídia cobrindo o jornalismo cultural melhor, mas algum filtro é necessário, porque a gente não tem mais capacidade de processar todas as informações que circulam em redes sociais, né? Então existe um aspecto aí da importância do jornalismo nesse aspecto e não necessariamente o jornalismo tradicional como a gente conhece, de alguém numa redação com 20, 30 pessoas fazer, escolher aquilo que é melhor, aquilo que vai ser veiculado, mas também com pessoas assumindo o papel de que elas também podem veicular algumas coisas e o papel do jornalismo, no caso, exercendo como uma espécie de um segundo filtro, né? As pessoas publicam aquilo que elas gostam e existem algumas pessoas que vão checar essas informações e vão complementar e vão contextualizar, né? No caso aqui de Porto Alegre, acho que o Nonada faz muito esse trabalho de dar essa visão, de trazer a visão de diferentes pontos de vista e contextualizar e checar algumas informações, né? Também que acaba enriquecendo o nosso conhecimento da cena cultural local. Pois é, o Nonada ainda tem essa característica de ter editores de diversas áreas, pessoas de atuação, inclusive, em áreas diferentes, né? Que tem um olhar diferenciado para determinados temas, né? Isso, é lá a gente, cada um é um pouquinho editor também, porque a gente tem, né? Cada repórter também tem seus interesses, né? Por exemplo, uma repórter que gosta muito de rap e rap feminino, né? É uma coisa muito especializada, mas ela é especialista nisso e ela, é, a gente vai, tipo, é uma horizontalidade que é dinâmica, né? E também eu acho que falando um pouquinho mais sobre a cena cultural e como o jornalismo enriquece isso, acho que na verdade, falando também em termos nacionais, é um mosaico de veículos de jornalismo alternativo que, né? Que dá essa força, assim. O Nonada sozinho não é nada, né? É uma formiguinha, assim. Então, quanto mais veículos alternativos a gente tiver, melhor, assim, para todo mundo. Então, e não é muito difícil de fazer agora com a internet, né? Com os novos meios digitais. É muito fácil, assim, é só juntar um pessoal que curte, fazer apuração, que, né? Que tem uma seriedade nisso, ir lá e montar o seu veículo e tocar a ficha, assim. É claro que é difícil, porque a gente não tem tanto investimento público como o Gostaria, que a gente não tem nada de investimento público, né? E agora querem acabar também o investimento da comunicação pública. Mas a gente vai na resistência e é muito gratificante, porque não só como coletivo, mas também nessa troca de conhecimento que a gente tem, assim. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um break, acho que na volta a gente pode falar um pouco mais sobre essa função pública do jornalismo, que ela é imprescindível, né? E como isso está atrelado à cultura, principalmente com o dossiê dos palcos também. Mas a gente, no segundo bloco, a gente conversa um pouquinho mais. Então, a gente faz um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouco mais sobre o jornalismo cultural produzido aqui no Rio Grande do Sul, além da grande mídia ou pensando em perspectivas diferentes. Já voltamos. Estamos de volta aí com uma edição especial de Estação Cultura, uma proposta de discutir os caminhos do jornalismo cultural alternativo, independente e autônomo. Conosco estão a Thaís Zeganfredo, o Leonardo Foleto e a Naira Hoffmeister. Naira, vamos falar um pouco dessa questão da utilidade pública do jornalismo, né? Mesmo buscando essas pautas de cultura, a gente pode estar tendo uma intervenção nos caminhos da sociedade ou buscando respostas para a própria sociedade, né? Por exemplo, essa questão dos palcos ou dos espaços, dos equipamentos públicos da cidade, que é esse mapeamento que vocês fizeram, né? Como funcionou? É, então, eu acho que esse assunto é super importante, assim, porque realmente deixar marcado que o jornalismo tem uma função pública é um negócio que, às vezes, sai um pouco do horizonte, tanto do jornalista quanto do cidadão, né? Que lê, enfim, vê TV ou escuta rádio. É isso, né? Assim, quer dizer, a gente sempre tem que estar muito focado em buscar essa mediação e buscar uma mediação e buscar informação com interesse público, né? A gente fez esse projeto, não é um projeto só meu, foi feito por outras quatro jornalistas, além de mim. É um projeto independente e a gente se propôs a investigar e a entender as condições e a levantar dados e histórias a respeito dos espaços públicos vinculados às artes cênicas em Porto Alegre. No fim, a gente precisou adequar porque a gente fez um financiamento coletivo, uma campanha através da internet, que é tipo uma vaquinha virtual, né? As pessoas doaram lá. No fim, a gente não conseguiu dinheiro para fazer o levantamento tão extenso quanto a gente queria, então a gente se focou na usina do gasômetro, que é um equipamento cultural central, assim, super significativo, simbólico, né? De Porto Alegre. E é um espaço que, como todo mundo sabe, nesse momento está meio fechado, né? Assim, não tem nada acontecendo lá. Ele estava prestes a sofrer uma reforma muito grande, que ia alterar bastante, assim, do ponto artista estético, interno, ele ia mudar espaço de lugar e tal. E uma reforma financiada com dinheiro público, sobre a qual ninguém tinha nenhuma informação, né? Nem os artistas que trabalhavam lá dentro não sabiam o que ia acontecer com eles, inclusive com os próprios grupos que trabalhavam. Então, a gente se propôs a fazer um levantamento bem extenso sobre isso. E resumindo a história, depois de um ano de trabalho do Mício, a gente tem a seguinte conclusão. Foi feito um projeto arquitetônico super cuidadoso, detalhado, cujos modelos eram, por exemplo, a Tate Modern Gallery de Londres, outros equipamentos culturais super importantes no mundo e ela tinha uma visão, assim, de fazer um super centro cultural. Esse projeto custou quatrocentos e tantos mil reais de dinheiro público e esse projeto foi abandonado porque a prefeitura não tem dinheiro para realizá-lo, para executar o projeto que a prefeitura mesmo encomendou. Então, o que vão fazer vai ser uma reforma, assim, meio uma coisa de manutenção, quase. E tem vários espaços. A usina está realmente, ela está desativada, não tem absolutamente nada acontecendo lá, embora se tu for num domingo ou num sábado lá e tu entrar dentro da usina, tu vai ver que está lotado de gente porque as pessoas têm aquele espaço como um espaço muito querido para si e aquele espaço é um espaço nobre. Então, assim, quer dizer, é uma pena essas coisas que acontecem, assim, né? A gente não tem previsão de quando essa reforma vai ser executada. Os grupos que estavam atuando dentro da usina foram removidos, editais que deveriam estar acontecendo para vários espaços, galerias de arte, galeria de fotos, os grupos de teatro mesmo que são residentes da usina, todos esses editais estão suspensos, não estão acontecendo, não aconteceram e, certamente, a gente, como cidadão e consumidor de cultura, digamos assim, a gente perde bastante, né? Aí, eu só queria pegar o gancho da Naira, que é o seguinte, ela, esse caso do especial que eles fizeram, ilustra muito uma função que o jornalismo deve cumprir na sociedade, que é dar luz às situações que são de interesse público, né? E o jornalismo dito tradicional, ele acaba ou não tendo interesse em investigar, porque simplesmente uma pauta da cultura que envolve prefeitura, que envolve um monte de órgãos que tem que, uma investigação precisa de tempo, ele não vai ter interesse, é melhor dar uma notícia mais fácil de dar, ou, às vezes, de fato, não tem tempo, né? Mão de obra, né? Com o enxugamento das redações que a gente está vendo hoje no Brasil, não se tem pessoas para fazer isso, né? Então, esse tipo de projeto que traz informações muito importantes para quem mora em Porto Alegre, por exemplo, só pode surgir a partir de um financiamento coletivo, ou seja, as pessoas que financiaram, elas identificaram isso como importante para a sociedade, para a cidade e foram lá e financiaram um grupo de jornalistas para conseguir realizar isso, né? Esse é o tipo de função que eu acho que o jornalismo alternativo dentro da cultura pode fazer, né? Que é dar luz a certas situações que são de interesse público, mas que acabam não tendo espaço nos veículos tradicionais, né? Pois é, cruzando com isso que tu acabaste de falar, como exercer um jornalismo com autonomia, ou seja, autonomia financeira, autonomia de ideias e também público e com interesse público, no caso, sem alguma contrapartida ou sem um investimento público, sem alguma coisa desse tipo e que realmente se sustente, que se possa, que seja viável. Como viabilizar projetos desse tipo aí? Essa é a questão que a gente estava perguntando aqui, se alguém tem a resposta, mas pelo menos um caminho. Existem várias, né? Eu acho assim, eu acho que não é a solução definitiva no sentido de que talvez, não sei o quanto a gente pode esperar que isso seja sustentável a longo prazo e para o volume de informações que a gente demanda. Mas eu acho que, definitivamente, o leitor ou, enfim, o ouvinte ou o telespectador, ele obrigatoriamente tem que estar incluído nessa equação. Esse sujeito não pode mais ser um cara passivo que recebe informação, né? Ele tem que ter consciência de que ele precisa realmente financiar de alguma maneira, tem que apoiar esse tipo de situação, esse tipo de projetos, enfim, do nada, outros, né? Os dossiês aí e tal. Essa equação, ela não vai ser completa sem que o leitor assuma essa responsabilidade, né? Isso é um negócio que a gente, como jornalista, tenta fazer a nossa parte, mas o outro lado tem que fazer a sua também, né? É uma equação difícil nesse momento que, por uma série de questões, as pessoas, até buscar informação é difícil, quanto mais contribuir para que a informação seja utilizada. Mas tu ia dizer, né? Eu vou falar. Aqui no caso do do nada, a gente não... e na maioria do jornalismo alternativo também. A gente não é uma empresa, né? A gente não tem interesse em empreender. Então, o lado comercial para a gente não interessa, assim. A gente vem buscando alternativas, assim como todos os veículos nacionais de financiamento coletivo, como a Ana falou, de editais, de fundações também. Mas, para mim, só vai se completar isso quando houver democratização da comunicação. Quando algum governo, né? Que poderia ter feito já, sei lá, esquerda, direita, distribuir as verbas publicitárias através de editais e de licitação de forma mais igualitária. Porque quem sustenta a grande mídia são, em grande parte, a publicidade estatal, né? Então, se isso fosse mais democrático, com certeza, uma pluralidade de vozes, assim como nos Estados Unidos já acontece, né? Que lá é muito mais plural, a mídia tem muito mais oportunidade. Isso só ia... a cidadania, a democracia só ia ganhar, assim. Eu concordo com a Thais também. Eu acho que um aspecto importante disso é justamente tentar democratizar essas verbas, né? Porque é uma equação que se fala muito, assim, ah, não tem... Para que que se vai se dar verbo para veículos que não têm divulgação? Mas, ao mesmo tempo, será que não é porque eles têm pouca divulgação, justamente porque eles não têm estrutura e não têm condições financeiras de crescer, né? Então, a gente sabe que a maior parte dos veículos no Brasil, eles surgiram, a Rede Globo, mesmo a RBS aqui no Rio Grande do Sul, surgiram a partir de situações que teve muito investimento público inicial, né? Na época da ditadura, por exemplo. Então, a gente... É um dinheiro que é público que a gente precisa disputar. Ah, esse é um caminho, né? Que a gente precisa é justamente democratizar e fazer... Teve algumas pequenas iniciativas de tentar colocar alguma porcentagem para mídias consideradas alternativas, né? No legislativo, né? Só que, infelizmente, com o cenário político que a gente está hoje, isso não se concretizou, né? Foram leis que não foram aprovadas, tanto no municipal aqui em Porto Alegre quanto no legislativo, ou que não foram postas em prática. Mas acho que o caminho, um dos caminhos passa por aí, passa por essa democratização. E eu diria que o outro também é a gente trocar um pouco a chavinha, nós, jornalistas, né? De pensar que a gente só produz um conteúdo que a gente não tem mais nenhuma relação depois que a gente entrega o conteúdo. A gente precisa se colocar como gestor, de alguma forma, porque é a única esperança que a gente tem de encontrar caminhos para sustentar aquilo que a gente faz. Porque o jornalismo investigativo, especialmente, ele custa caro. Ele precisa de tempo. A gente precisa de meses, às vezes, para investigar uma informação que é de muito interesse público e como é que vai se sustentar a partir desses meses trabalhando. O que acontece muitas vezes, no caso, por exemplo, do Baixa Cultura, que é a página que eu sou editor desde 2008, é que faz isso por conta, né? Eu faço isso por conta porque eu gosto do assunto, porque eu estou nesse assunto e investigo coisas relacionadas à cultura livre, cultura hacker, porque eu tenho condições de fazer isso. Mas isso não é a situação. Eu sou uma pessoa. Se precisamos de muito mais pessoas e muito mais veículos que tenham condições de fazer isso, né? Bom, para que as pessoas encontrem a informação que vocês estão disseminando, eu trabalhando nela, vamos fazer uma rodada assim onde as pessoas encontram vocês pelos espaços da web, que são, a princípio, os mais fáceis de se encontrar. Mas é cada vez que a gente fala sobre essa questão da própria internet, né? Que democratiza e democratiza a determinado público, né? Porque a gente fala, a gente sabe que, na realidade, espaços como esse aqui da TVE, um canal aberto de televisão, atinge um número muito maior de pessoas do que um espaço de internet que as pessoas ainda não têm. A internet não é tão acessável ou acessível, né? Quanto a gente imagina na nossa bolha aqui de pessoas que saem com o celular com o smartphone. A coisa não funciona tão bem assim, mas a gente... Ainda é um canal que a gente pode utilizar de uma maneira mais fácil. Então, começar contigo na era uma rodada, assim, de onde encontrar material, não só o dossiê, mas outros materiais temos. É, bom, eu sou jornalista freelancer, eu trabalho para uma porção de gente, lugares e tal. Tem um sitezinho meu lá na Era of Meister, mas eu acho que, do ponto de vista cultural, esse trabalho aí, dossiê palcos públicos de Porto Alegre, é o trabalho mais relevante dos últimos tempos que eu fiz aí. Fiz um outro dossiê sobre o Cais Mauá também, também financiado coletivamente. E acho que esse é um lugar legal, dá para ir procurar no Facebook, tem uma página de internet também e tem um histórico bem importante lá, que é legal que as pessoas saibam o que está acontecendo na cidade. Bom, eu edito o Baixa Cultura, né, que é um site que trabalha com cultura livre e contra a cultura digital desde 2008, é baixacultura.org, também tem nas redes sociais, Twitter, Facebook e as redes livres também, que no social e outros baseados em software livre. Faço parte do MatHackers, que é um hackerspace aqui de Porto Alegre, que também tem um blog onde é divulgado e documentado as ações que são realizadas ali, né. Também da Casa de Cultura Digital, que é um outro espaço que a gente é uma espécie de coletivo que trabalha com cultura digital, com ativismo, que a gente tem em ccdpo.com.br. Também tem muitas informações lá. E eu tenho um site pessoal também, porque eu também sou professor de comunicação e jornalismo, que é leofoleto.info, que também tem mais informações e alguns artigos que eu publico academicamente sobre esse assunto relacionado à comunicação, tecnologia e mídia alternativa. A ideia é de compartilhar com o pessoal que tu anda estudando as pesquisas também, Alicente. Isso aí. Bom, Nonada está nas redes sociais também, no site oficial, nonada.com.br. Mas a gente também, nós somos pessoas por trás desse ambiente online. Quem quiser se juntar a nós pode chegar, é um coletivo aberto para quem quiser contribuir com conhecimento, não só financeiramente, com conhecimento ou até fazendo reportagem, fazendo jornalismo. A gente está aí aberto, só chegar, nos mandar e-mail, falar nas redes sociais e tal. Bom, e conosco também a gente pode entrar em contato aí pelo nosso e-mail, pelo Estação Cultura, estacalcultura.com.br, no site da TVE, e fazer cada vez mais esse espaço de um espaço plural e público. Queria agradecer a presença de vocês, assim, pelas grandes contribuições e por aceitar esse desafio de falar sobre um conteúdo tão difícil em tão pouco tempo. Certo? Obrigado. Valeu. Bom, e a gente fica com o Estação Cultura por aqui, essa edição especial, e a gente volta numa próxima edição, certo? Tchau, 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 até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.